EMPREGOS NO JAPÃO Olá pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês uma boa opção de passeio no inverno na região de Toyama. Então acompanha comigo esse vídeo aí para vocês saberem mais detalhes sobre esse local. O Parque Taikoyama fica localizado na cidade de Miso, na província de Toyama. E durante todo o período de inverno, que dura de dezembro até março, apenas 10% do parque funciona. E durante esse período, o parque disponibiliza um ônibus grátis para a locomoção dos visitantes do local. EMPREGOS NO JAPÃO Além da quadra poliesportiva e do observatório, onde você pode ter uma visão de todo o parque, das cidades ao redor, o local lhe oferece um playground de dois andares totalmente grátis. Aonde você pode encontrar uma ampla biblioteca. Aonde você pode encontrar uma ampla biblioteca. Setor de exposições Local de experiência, sala de pintura, sala de informática, uma pequena cozinha e um local todo reservado para os pais. EMPREGOS NO JAPÃO Música O endereço exato deste local está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Música Essa foi a nossa matéria de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe esta reportagem. Muito obrigado pela tua audiência. Até a próxima vez e falou! Música 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 Legenda Adriana Zanotto